Como é que é a cara? Olha pra cá, senhor. Mostra a cara de um bobo. Não pode olhar muito pro lado não, hein? Só pra frente, tem que ir. Lado, lado, lado. Todo mundo no quadrado. O barrigudo. É mesmo o barrigudo. É, deve ser o barrigudo. É, tia. A gente ia chamar ele pro forró, mas eu não ia. O caro, senhor. Vou mostrar pra esses caras aqui como é que é a transição do barrigudo. A transição me empurra. Vai bem aqui, ó.